O trabalho é importante porque é esse debate que a gente precisa fazer com o governo, com o Estado, de que a nossa principal ação na agricultura não é a irrigação. Nós fazemos um trabalho no semiárido, na Caatinga, onde a minha Caatinga, a minha roça que já teve a visita de Elidio, de Rebeca, de Alilson e outras pessoas aqui da região tiveram na semana que a gente fez lá em Poções um seminário da Rede Baiana de Agroflorestas que a gente construiu para fazer esse movimento da Bahia toda e a turma esteve visitando a minha roça lá. E aí tudo que eu falar aqui vocês depois podem perguntar para eles se é mentira ou não. Se eu estou mentindo ou se eu não estou mentindo. Então já tem um testemunho aqui em Candeúba para mostrar que o nosso trabalho lá é como é que é feito. A gente faz um plantio intenso, intenso quer dizer muitas plantas juntas e diversificado. Diversificado são muitas espécies juntas. E lá minha Caatinga, minha roça, fica verde o ano todo sem irrigação. Aí você vai perguntar, então onde é que a planta tira a água para viver? Porque sem água a planta morre, como você disse. Então onde é que a planta tira a água para viver? Parece mágica, eu já posso dizer que não é mentira, que eu estou cheio de testemunho aqui. É o sereno da noite que alimenta nossas plantas. Porque a gente lá fica nove meses sem chover, como o pessoal viu agora, dez meses sem chover e o plantio fica todo verde. A palma não murcha, o sisal não dobra, o capim fica ainda verde, com nove, dez meses sem chover. Porque a gente, se vocês, todo mundo sabe, de manhã cedo na Caatinga, quando a gente anda, molha a roupa de tanto sereno. Então o que é que a gente tem que plantar? A gente tem que plantar muitas plantas diferentes, né? A palma, o sisal, a piteiro, o pecado pelado, a manacaru, leucena, algaroba. A maioria dessas plantas que você está falando, elas são resistentes também, a seca. Mas aí, esses agrociais, aí sim, aí sim, aí sim, aí sim, eu cheguei no palmo dele. No outro caso, eu estou achando que você é agro floresteiro. Agora você imagina se eu fosse plantar maçã na Caatinga, se fosse plantar coco da praia, que eu não sei que coco é esse que você plantou. Não sei se é o licuri, né? O licuri é o coca não. O coca não é aquele coco da praia que a gente toma água. Então, é um coco que não é típico da Caatinga. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que plantar as plantas que são resistentes e que tudo é junto. Se você planta elas, de manhã cedo elas ficam com as folhas cheias de água escorrendo porque ela planta. É o suficiente para a gente fazer irrigação. Mas depois que a gente fizer esse plantio, por dentro desse plantio, a gente planta fava, planta milho, planta melancia, planta abóbora, planta andu, certo? Porque é o cultivo que todo mundo faz. Então, você faz por dentro desse plantio, dessas plantas resistentes que fazem fotossíntese, ou seja, elas ficam verdes o ano todo. Então, é esse o segredo, plantar plantas resistentes. E se a gente observar hoje, está tudo seco, mas se a gente levantar a cabeça um pouquinho, a gente vai ver que tem muitas árvores verdes que não perdem folha durante a longa estação de estiagem, como o joar, deve ter uma planta menor, o algodão de seda, né? Então, tem muitas plantas que elas ficam verdes durante todo o ano, durante a estação, particularmente as árvores. Então, o que a gente tem que fazer? Plantar essas árvores, podar, joga no chão e por dentro desse bagaço planta todo esse material que nos alimenta. plantar, mandioca, lá na minha roça, além dessas plantas, eu tenho a cirigorela, pinha, caju, as frutifas de ganiporte, o maracujá. Então, é esse o segredo para a gente fazer o equilíbrio. Uma pessoa aqui está me perguntando se é verdade que o andu e o eucalipto prejudica as outras plantas. Puxa água tudo, como é que é isso? Para a sorte nossa, o andu e o eucalipto puxam muita água. Então, elas são raízes profundas, o andu menor, claro, e o eucalipto tem uma raiz muito profunda. E isso é um grande benefício para a gente. Qual é o problema do eucalipto, ou do andu, ou do plantio de alface, ou do plantio de café? Qualquer plantio é o monocultivo. É você plantar a mandioca, a milho, o que for. Você plantar só aquele tipo de planta. Qualquer monocultivo estraga o sol. A questão do eucalipto, por exemplo. O eucalipto é uma planta tão boa como outra não quer. Cacinho, Deus não botou nada na terra que fosse para plantiar. Nós, o ser humano, é que não entende da coisa e faz a coisa errada. Como é do pecado em tudo quanto é lugar. Então, na agricultura também. Qual é a questão do eucalipto? Quando a gente vê um plantio de eucalipto, todo certinho ali em cima, Então, ela evapora, respira, evapora vapor d'água, como em qualquer respiração de qualquer animal, de qualquer planta. Aí o vento vem e carrega esse vapor para longe. Então, imagine milhares de eucalipto jogando esse vapor para cima e o vento carregando, recebe a terra. Na floresta, inclusive, não acontece assim. Quando a gente vê uma floresta natural, o docel, o docel é a parte superior, aquela vista que a gente tem na parte superior da floresta, né? Que é sem planta alta, planta baixa, planta grande. Então, o vento chega, bate naquelas árvores maiores, faz um vício de moinho. Igual a esse que, quando a gente abre a pia e roda, a água roda. O ar faz isso e traz um vapor de água para dentro da floresta, do plantio. Então, se a gente tiver um plantio de árvores com altas, médias, baixas, para baixo da floresta.